Música Aleu! 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 Joga a minha vida, minha vida Eles não vão ficar sozinha Não vai ficar sozinha Música Você não vai ficar sozinha? Você não vai ficar sozinha? Eu, eu vou ficar sozinha Mas, você vai ficar sozinha Vamos lá, eu tô te arrumando Que tal é que me disse Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu tenho a oração. Me falar só. Vou levar já. Então eu vou vir aqui. Como é que eu vou me ouvir? Eu vou me ouvir com a casa. Que te digamos? Você já sabe? o que é a gente? O que é o fogo? Não vai ficar com o fogo. Ele nunca vai ficar com o fogo. O fogo quer dizer que os fogo estão aqui. Você não vai? Agora, lembra-me que você precisa de fogo, se chama o fogo de fogo? Foi? Não vai ficar com o fogo, mas não vai ficar com o fogo. Para você chegarmos em um fogo, cê é claro que eleاجina, Vamos lá para ir à farmacêa. Aqui vai. Agora eu vou falar. Alelu, eu sei que você quer dizer que este é só um bom. Isso é bom para gláda. Para que você quer ir para uma farmacêa. Você quer que você quer ir pra eu ver. Alelu, eu sei que você quer ir embora. Alelu, eu sei que você quer ir embora. Você quer ir embora. Você quer que você quer ir embora. O Senhor está me dizendo, mire... Sim... Você quer dizer algo que você quer dizer... Se enlire no 1930... Você vê que você quer dizer... Você tem que em Todo esse importante... Como é tudo isso... Como você vê que você está a verdadeiro... Como você pergunta a todos delas... Boa! Boa! Isso é meu amor! Não ganhe! Não ganhe! Você está até assistindo! Quase é esse meu amor! É meu amor! Ah não é mais eu? Que tremendo! É meu amor! mas a levar da minha droga todo o meu Deus o 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 Obrigado por assistir.